E aí rapaziada aqui ó Sexo Sobe no Repique, estamos aqui com mais um programa SambaPod, dessa vez com um grande amigo, uma grande personalidade do carnaval, muito importante por sinal E aí Wallace, SambaPod? Vambora, SambaPod, feliz demais estar com essa galera, galera bamba, tô em casa hein Também ó, vale lembrar que a gente tá aqui com o nosso amigo Cleiton Macedo, grande Cleiton Macedo E aí pessoal, é mais nosso segundo episódio, estamos começando ainda né, mantendo aquele nível lá em cima Super convidado hoje, lembrando que é uma realização do Batuque Digital TV, né, o SambaPod Patrocínio Rastro Pop, estamos aqui no estúdio Rastro em Ipanema, tá, vai ter, quem quiser acessar tem link aí, vai tá aí embaixo no vídeo E esse episódio tá com o apoio de um bloco, que acabou de lançar uma loja agora com, no site da reserva, vai tá o link da loja aí Que tá fazendo essa camiseta linda aqui ó, vocês já podem adquirir Gostei da minha, cara, aqui ó É, tá um bloco pra quem não conhece aquele projetinho, que une as baterias de bloco, com a ideia de chegar na Sapucaí com mil e um ritmistas Inclusive tá confirmado evento pra julho do ano que vem né, dos blocos na Sapucaí, então vamos estar lá se Deus quiser Botando mil ritmistas pra tocar junto na Apoteose Tiagão, Tiago também com a gente aí, Tiago Ferreira, fala aí Tiago Alô, alô, família do Samba, mais um episódio hoje com o nosso parceiro, nosso amigo Wallace Palhares E é isso, vamos que vamos, hoje é só Samba hein Vambora Tá liberado, hoje tá liberado tudo Tá liberado Vambora Vamos que vamos Sem restrição hein Isso aí Cleito começa, Cleito começa, pode apertar já Sempre eu, não, não, eu quero saber Então, eu conheço pouco do Wallace, né Eu queria saber um pouco da tua história, porque pra chegar presidente de liga, né, tem que fazer por onde, como é que é isso aí Alei demais, alei demais, já comecei né, com meu avô me levando pro Samba, pequeno Né, pra Portela, pro Arranco do Jair de Dentro, né, e fui caminhando, participei de escolinhas, de ritmista Tentei ser passista, tentei ser mestre de sala, né, aí fui parar, fui tentar também ser compositor, cheguei até a ganhar alguns sambas Então não tentou, né, não tentou Não, a gente acaba tentando porque tem ajuda, né, tem ajuda de compositores mais experientes, né, que vão ali te puxar, vai puxar sua mão Aprovar as ideias que você tá tendo E depois eu fui pra direção de harmonia, né, porque eu já tinha transitado praticamente em todos os segmentos, vamos colocar assim E tive a felicidade de pedir essa moral, o Laíla, ele me colocou na ala da comunidade Pouca coisa, né, pouca coisa Não me colocou como diretor de harmonia, ele me colocou na ala da comunidade Até que pintou a chance na São Clemente, porque na época São Clemente tinha uma aliança muito bacana com a Beija-Flu Até a época eu conheci Marquinhos Passos, bastante tempo atrás Não foi tanta sorte assim, né, essa foi a coisa ruim dali, a conexão Não, eu tava fazendo as contas, cara, vai fazer 20 anos 20 anos já? Tu já tem esse de idade, Marquinhos? Tem um pouco mais Olha o bigode já, de 20 anos Ele pinta, né, passa uma renda Ele é tudo bravo Inclusive, assim, no primeiro episódio, o Fafá já falou que tem um monte de história pra contar do Marquinhos Mas não falou nada Cara, se quiser falar, a gente tá aí, pode contar em off também Não, aquele sarapo, todo mundo sabe Isso aí Isso aí Pronto Mundialmente conhecido Acabou a magia, acabou a magia Então, eu acabou que eu fui pra direção de harmonia da São Clemente E de lá não parei Fui pra vizinha faladeira, paraíso do Tuiti Acabei indo pra São Paulo E eu acho que a proatividade, né, tem que tá caminhando sempre com o diretor de harmonia E isso foi bacana pra mim Porque sempre me mostrei muito proativo Embora muita gente torcia o nariz Pô, ele tá querendo se meter aqui Não é meter Avenida acontece tudo muito rápido Se você não tomar uma atitude na hora Uma decisão errada Uma decisão errada Já era Um carro que vai fazer a curva Uma ala que tem que passar A bateria não entra no box na hora que tinha que entrar Pois é Saída de bateria também do box Porque tem vários, diversos diretores de harmonia que se perdem no mapa É uma coisa que eu defendo muito Eu sempre falo que o diretor de harmonia tem que estar presente desde o embrião do enredo Porque é ele que vai cuidar ali na avenida, na verdade Então ele tem que conhecer a escola toda Fantasia por fantasia Até da leitura Pra ele saber, olha, aqui vale a pena sair Se eu perdi a mão aqui Deu... Uma ala veio trocada Aqui eu posso que vai fazer parte da leitura Então eu defendo que o diretor de harmonia tem que fazer parte Desde o embrião ali do enredo Então eu fui Eu era muito proativo E isso abriu uma... Abriu portas pra mim São Paulo Fui pra São Paulo Muito cedo Logo assim como eu estava começando Fui pro Império de Casa Verde Acompanhei o bicampeonato da escola E continuei lá depois por um tempo Depois eu fui pro Carnaval de Vitória Fiz Manaus Até que eu tive o convite pra Brasília Em Brasília também encontrei Marquinhos Passos Meu Deus Multimarquinhos É Contrei Marquinhos Passos também em Brasília Mas em Brasília eu fui contratado Pra fazer um Carnaval De uma escola que não ganhava 27 anos E a escola... Eu tive a felicidade de ser tricampeão Com a escola no grupo especial de Brasília Muito bom E quando o Carnaval foi cancelado lá Vou até voltar um pouquinho Antes de eu voltar pro Rio O Carnaval ser cancelado Nesse mesmo tempo que eu estava em Brasília trabalhando Fui jurado também do Carnaval de São Paulo Do grupo especial e acesso E quando acabou o Carnaval de Brasília Com essa desculpa Vamos comprar uma ambulância Ao invés de fazer Carnaval Que é uma desculpa Enfim que não existe Ali não é o orçamento doméstico E até hoje não voltou o Carnaval lá Não, não voltou Tem ambulância Não é possível A cidade deve estar lotada de ambulância Engarrafamento de ambulância Lógico que eu estou falando aqui Num tom jocoso Mas Quando cancelou o Carnaval de Brasília Eu tenho um grande amigo aqui Que eu tive um convite dele Falou Alas, se eu vou ajudar a Academia do Sossego Eu quero que você venha trabalhar comigo O Sandro Avelar E eu não pensei duas vezes Voltei pro Rio Até porque também Eu já estava me formando em Brasília Vinha com uma bagagem a mais Até pra poder Fazer alguma coisa Tipo assim, trabalhar A minha ideia era trabalhar Lecionando, dando aula Eu sou formado em História Legal E trabalhar no Carnaval Só comecei como diretor de Carnaval No mesmo ano Assumi a presidência do Acadêmico do Sossego Ela já na Série A do Carnaval Que hoje é Série Ouro E fui presidente do Acadêmico do Sossego Durante esse tempo De três pra quatro anos Até que Na Liga É um processo até normal Esse processo de Balançou Não, vamos ter que escolher um novo representante Esse desgaste é natural Sempre deixo isso muito claro Hoje é meu É o meu mandato Amanhã tem outro Sim Porque a Liga Você está ali como vidraça Sim Então acabei assumindo a Liga Depois de um desgaste natural Da antiga gestão da Lierge Assumi a Lierge Hoje é a Liga RJ Hoje é a Liga RJ Então estou aí trabalhando Mas assim Teve Um resuminho De tentar ser passista Compositor Até presidente Só faltou o Carnavalesco Só faltou o cargo Passou pela harmonia Faltou pouco Faltou pouco Faltou pouco Ele dá muito pitaco No Carnavalesco A primeira coisa que eu pergunto É a fonte Vem cá Está tirando isso aí Da onde? Que fonte é essa? Ah, porque o Dionísio Bebe cerveja Ô rapaz Dionísio é o deus do vinho Doidão O que é isso? Da onde veio ele? Cerveja? Doido Não, pera lá Sabe Tudo bem que o enredo Tem um poder Transformador De transformar Maricá Em Beverly Hills Nada contra Maricá Isso é Pelo amor de Deus Eduardo Paes Eduardo Paes Mas assim Eu comecei a não tolerar Certo tipo de coisa Principalmente cobrar a fonte Referência bibliográfica Então eu comecei A me meter muito mais nisso Até pela seriedade Do seu trabalho Claro Está ali Eu estou ali junto Não é possível Imagina meu professor Olhando e falando Caramba Não é possível E você está participando disso? Como é que o Wallace Tolerou isso? Então eu Comecei a vigiar demais Comecei a policiar demais Esse tipo de coisa Lógico Tem enredo que é lúdico Te permite viajar Te permite fazer uma viagem Mas Você tem uma referência Eu não vou admitir nunca E mesmo não Eu não Sendo da escola Eu dou o putaco também Falo Gente Você tirou isso de onde? Que não é possível Compromisso Compromisso com a fonte histórica Com a escola dos análises A escola de Frank Que começou a moldar A história desse tipo Exigindo fonte Certo Então eu tenho esse compromisso Assim como historiador Bacana Então o que enriquece A tua experiência agora Como presidente da Liga Isso tudo que você passou Sim Te enriquece e te ajuda Você falou Foi para Para outros carnavais Para São Paulo Foi para Amazônia Vitória Manaus Manaus e tal O que você trouxe Para o Rio Agora como presidente Dessas tuas experiências Trouxe alguma coisa Para o Rio? Bastante Porque assim As pessoas discriminam demais Quando o carnaval Não é do Rio Que eu acho Que é uma besteira enorme Também acho Cada carnaval Tem sua característica As pessoas por exemplo Criticam o carnaval De Porto Alegre Por ter o porta estandarte É uma tradição de lá Sim Aqui acabou o porta estandarte Lá atrás Tudo bem Mas é uma tradição De Porto Alegre O carnaval de Brasília A porta bandeira Ainda usa luva Como era nos anos 60 Aqui Mas eles sabem Hoje a internet está aí Para mostrar A televisão está aí Não é possível Que as pessoas não vejam Mas é uma tradição De lá E é para ser respeitado Cultural É cultural É regional É deles E São Paulo Por exemplo Você entra na quadra E vai lá Complementar o pavilhão O pavilhão tem um respeito máximo Isso aí é fantástico É fantástico Então é uma tradição Que é preservada Eu estive agora No Congresso Nacional do Samba Da Fena Samba Até em Brasília E as pessoas discutiam Por que não pode apresentar O pavilhão A quem está de bermuda Realmente não tem um local Onde está escrito isso A Selminha Participou do debate Foi muito bacana Bem enriquecedor Mas uma cidade Como o Rio de Janeiro Com calor Que nós temos cinco estações Que tem a estação inferno Dentro do verão Cara As pessoas também Não vão de calça O tempo todo Para o samba Então Criou essa discussão E essa discussão É válida Sabe São novos tempos Lógico A tradição tem que ser mantida Então assim Não é que eu Seja defensor Não Mas eu sou muito A favor da discussão Que abre essa discussão A gente começa A discutir O debate É válido Acho que para todas as esferas Tudo na vida É legal o debate O mundo está em evolução constante A gente tem que sempre Debater e repensar Sim Mas eu sou também Muito de acordo Que a tradição Seja preservada Sim Correto Mas a gente tem que chegar Também no consenso Ali no meio termo Justo no meio termo E falar Olha Vamos ver isso aqui Vamos rever Então assim Nesses carnavales Eu trouxe muita experiência Por exemplo São Paulo Eu gosto muito De carnavales São Paulo Na questão dos materiais Novos materiais Porque em São Paulo Você está em uma grande Um grande polo industrial Onde você tem várias opções O Rio hoje Compra praticamente tudo De São Paulo Por exemplo Tem um tecido Que é base Para todo carro alegórico De repente Vocês não conhecem Mas é o algodãozinho Que você cobre o carro alegórico Para poder jogar pintura Às vezes Até para poder forrar a escultura Lá já tem um outro tecido Que é mais barato E mais eficiente Até que o algodãozinho A cola pega Tem mais aderência A esse tecido E é muito mais barato Então assim São Paulo Eu trago muita coisa legal De São Paulo Por exemplo Cidade do Samba 2 Que na verdade é o FUP E eu estou trazendo Esse modelo de lá Para a cidade do Samba Daqui do Rio de Janeiro Dos grupos de acesso Legal Então assim Você vai vendo Porto Alegre por exemplo Tem uma cidade A cidade do Samba É dentro da avenida Então você já sai Com um carro alegórico Dentro da avenida Acabou já estacionado lá dentro Sem esse problema Que nós enfrentamos aqui Na capital do Samba É No maior espetáculo da terra Aqui você tem a Avenida Presidente Vargas Que você tem que levar Seu carro alegórico Desviar de sinal Desviar de árvore Desviar de trombadinha Desviar de trânsito É assim É complicadíssimo Aliás Seguindo nisso Eu queria levantar uma coisa Até que foi sugerida Aliás Eu não falei isso No início do programa A gente tem um quarto componente Carila Matzenbach Que hoje está em off Está aqui com a gente Em breve ela vai estar Aqui nessa bancada também Ajudando a gente A entrevistar A falar A conversar com as pessoas Com os convidados Aqui do programa E uma coisa que ela lembrou Todas nós Fomos unânimes Em lembrar Para falar isso com você Parabenizar A iniciativa Que vocês tiveram De fazer o desfile Dentro da Cidade do Samba Acho que depois Todo mundo quis fazer Virou referência Virou referência Virou uma referência Inclusive o Fafá No podcast Deu O desfile da Mirim Podia ser nesse formato Ali dentro da Cidade do Samba E ele A gente até É Bem bacana E assim Acaba que Casa com o que Nós estávamos falando Que esse modelo Eu trouxe de São Paulo Isso aí Legal Sabe É uma referência Ah o Alisson Você comprou Não É uma referência É uma referência Eu trouxe de São Paulo Adaptou para a nossa realidade São Paulo tem um palco E a bateria ao lado do palco E o cantor ali Eu fiz o mini desfile De fato Com o carro alegórico ali O carro alegórico Perdão O carro de som E os cantores passando E a bateria vindo na frente Muito legal Como se fosse a sapucaí Embora Eu tenho uma novidade Opa Posso estar revelando Mas eu vou dar um spoiler A gente gosta A festa já está sendo preparada Agora para esse ano E vai ter um modelo Bem interessante Opa Um modelo bem interessante Também que vai agregar muito E vai ajudar muito Essas escolas Porque são 15 escolas Num dia Sim Então se a gente também Não A gente não criar Um modelo mais dinâmico Fica cansativo Fica cansativo Sabe A pessoa paga Não querendo saber Mas qual é o Qual é o O modelo mesmo Está sendo estudado Olha Eu tenho Ninguém está vendo Eu tenho a honra De ter o Ilcinho Que foi presidente Da Vila Isabel Hoje em dia Eu estou de carnaval Do Império Serrano E o Ilcinho É um irmão meu Que estava perdido Por aí Eu sempre falo isso Até o sobrenome mesmo O Alassie Alves E o Ilcinho Alves Então é um irmão Que eu tenho E é um cara Que tem uma mente Brilhante Sabe Ele e o André Rodrigues Que é o carnavalesco Hoje da Veja Flor E do Acadêmico Do Sossego São caras Que eu tenho O maior prazer Em caminhar Eu tenho o Luiz Também Que é da Vila Isabel Ajuda bastante Nesse projeto Então são pessoas Do mais alto Que late Que estão ajudando Nessa festa E são criadores De fato Nós sentamos Por exemplo Ontem Para discutir Algumas coisas Da festa E já veio Várias ideias maneiras Algumas coisas A gente tem que corrigir É uma coisa Que me incomodou Bastante Eu bati muito Nessa tecla Na reunião ontem Foi a questão Do som Que não me agradou Na última festa Mas assim Foi a primeira Sim Foi a primeira O som na avenida Também não agrada Então Olha Nem me falam Aquele som da avenida Até que melhorou um pouco Esse ano Deu uma melhora Resolveram escutar Bastante Os profissionais Mas ainda falta Um Um quesinho Tem que ter um profissional Ali Eu até defendo É verdade que eu acesso Testa para especial Como é que é isso? Cara Tudo né Logística Chegada Saída Mas faz parte Faz parte né O game é esse Não tem jeito Tem que jogar o jogo Tem que jogar o jogo Não tem jeito Mas eu sou muito satisfeito Eu não reclamo ali De nada não Sou muito satisfeito Com tudo Até porque tem uma Parceria muito sólida Mas eu Penso em colocar Um profissional Da liga Que tenha Uma Um conhecimento Também De baterias Opa Ali para poder Melhorar o diálogo Entre É Preparar o terreno Para cada escola As escolas precisam De atenção Cada vez mais Diminuir E diminuir Os problemas Tentar chegar Num consenso É complicado Para a direção De bateria Falar diretamente Com o carro De som Com o som Às vezes o cara Não escuta O diretor Não escuta Mas olha só Eu vou tirar o peso Um pouco Eu também Culpo as escolas Um pouco As escolas Também tem A sua responsabilidade Sim E poucas escolas Tem gente especializada Ou com algum Conhecimento técnico Para chegar na avenida E pedir Olha Eu já vi Cada absurdo De eu ter que Me meter Por exemplo Eu Estar chegando Acabar de sair De um desfile Acompanhar a escola Estar chegando ali Próximo ao setor 1 E o violão Estar nas alturas E o cara Da escola Defendendo Não O violão Tem que estar Seu Falei Pelo amor de Deus Cara Olha isso Cara Isso aí Vai impactar Na sua nota Porque o carro De som É julgado Junto Com o quesito Harmonia Isso aí E o que teve De nota Justificativa Com o carro de som E harmonia Com o carro de som Exatamente Sem contar As justificativas Que não interferiram Diretamente na nota Mas foram citadas Dentro das justificativas Por exemplo Não estou tirando O ponto disso Mas ó É melhor a gente Abre o olho Por causa disso Eu sou muito a favor Mesmo Que Tenha esse rigor No julgamento As pessoas falam No julgamento Eu creio que a gente Vai chegar lá Nesse papo Mas Tem que ter esse rigor É para o crescimento Do espetáculo Tem que nivelar por alto Tem que nivelar por alto Tem que levar o sarrafo Pronto É assim Eu fui julgador E eu sei Eu estava ali Esse ano pago Para não Dar 10 Dar 10 Quando a escola Merecia de fato Mas o julgador Está ali para procurar defeito Ali não jogo de compadres Que negócio é esse Sabe Tem que dar porrada mesmo Desculpa até a maneira De falar Mas tem que procurar o defeito É para o crescimento do espetáculo Quem errar menos A gente vai ganhar Sim É o crescimento É o crescimento É o crescimento É o crescimento do espetáculo também E da escola Porque a escola Olha e fala assim Cara, vou ter que melhorar aquilo ali Então vou melhorar aquilo ali Melhora As pessoas falam demais Assim Ah, porque o julgamento É isso e aquilo Outro Mas Tudo que foi pontuado esse ano Vocês podem reparar Tudo foi mudado Teve escola que errou Na harmonia Estava um carnaval grandioso Não vou citar o nome das escolas aqui Você está mais ou menos As pessoas vão começar a pegar no ar É Teve escola que estava um carnaval grandioso Caro Mas pecou em harmonia Não passou Um mês do resultado Ela trocou a direção de harmonia Sim Mexeu Uma outra também estava belíssima E teve erros grotescos na bateria E ela trocou Mexeu também no mestre Então tudo foi mexido Exatamente tudo Então você acha que as justificativas estão justificadas? Estão Tanto é que Mudaram As mudanças aconteceram E é isso que tem que acontecer Sabe? Porque tem Infelizmente tem profissionais Que estão ali Vamos botar assim Por osmose já É muito cômodo Ah, não vou mexer Tá bom Deixa a gente É o que você falou do começo Uma coisa que provavelmente chamou a atenção De outras pessoas Que levaram você Até chegar à presidência da liga É a sua proatividade É a proatividade É o conformismo Uma característica de quem é proativo Não gosta de ficar no mesmo lugar Fazendo as mesmas coisas Da mesma forma Então é Precisa mudar Pois é Tem assim Eu vi também Comissões de frente Parecia que Ah, vamos colocar isso aqui Tá muito bom Tomaram Porrada Achei até que a porrada Foi branda Porque aconteceram coisas Na avenida Eu tô falando Wallace como sambista Sim Tá E que tu vê diferente Na televisão Eu vê A gente tá na pista A gente vê de forma diferente A gente vê de forma A gente fica assim Caramba Como é que Assim Você teve praticamente Dois anos Com o mesmo samba Foi quase uma reedição Sim É, foi uma reedição Esse ano foi Foi uma reedição Aí você vê que as pessoas Ainda estão cantando errado O samba Não teve um trabalho De base De harmonia Ali Que o trabalho da harmonia É esse Você sincronizar O canto do carro de som Com o canto da escola Em sincronismo Com a bateria E de cantar De maneira certa E as pessoas Cantando errado Intérprete Fazendo caco Em hora indevida Atrapalhando o canto Da escola Fazendo contra cantos Cantando letra errada Do samba Nós tivemos Esse ano Diversos casos Absurdos E que assim O torcedor Lógico O torcedor O torcedor Ele não tem filho feio Todo filho dele É bonito A escola dele Está linda Está perfeita A vida para ser campeão Foi injusto Foi injusto Foi roubado É isso aí É igual o discurso De presidente Na hora que vai entrar Na sapucaí A gente está aí Brigando pelo título Você já reparou Que é em tudo Isso na vida Por exemplo Big Brother O cara ganha Ah mas já estava marcado Ah o The Voice Ah não Quem mereceu Foi o outro Tá você entende música Não mas ele cantou melhor Tá mas você entende Ali entonação Tal terças Não mas ele cantou melhor Tá mas é o que você acha Sim O que você acha Nem sempre A sua verdade Não é a minha verdade E vice-versa Acordo Isso aí Por isso que até não tem Só um julgador De cada quesito São nove quesitos E quatro julgador Por quesito Sim Eu costumo Outra coisa também Que eu levo agora Como frase da minha vida Do carnaval O pilar do desfile Das escolas de samba É a fofoca Gosta É verdade Aí Marquinhos Tamo junto Aí Marquinhos Não sei nada Marquinhos nos grupos De whatsapp Sempre bombando ali Sempre com as figurinhas dele Polêmicas Eu nem tenho mais grupos De whatsapp Sempre com as figurinhas dele Polêmicas A Carila me chamou de novo aqui Em off A gente estava falando muito Dessa coisa Dos quesitos Mas e o Fulhão Onde é que ele está Nisso tudo O que o carnaval faz De preocupado com o Fulhão Com a curtição do carnaval Como presidente Acho que você pode dar uma Então O Fulhão Primeiro assim Em contexto Com o desfile das escolas de samba Eu acho que ele tem que estar Ele tem que ter uma leitura clara Do que está passando ali Esse é o primeiro Então assim Hoje a gente tem uma iniciativa Muito bacana Até um amigo meu Marcos Rosa Que tem a revista Roteiro de desfile Para as pessoas acompanharem Isso é bom Sim E ver ele ali Passo a passo Ala por ala Identificar os carros Aro Acho que é muito bacana A coisa do Fulhão Tem uma coisa Que a gente tem um diferencial Não estou criticando O carnaval de São Paulo É o Fulhão mais solto na avenida Que eu acho Que eu julgo Que isso é muito certo E nas palestras De jurados Quando eu participo Eu sempre cito isso Principalmente no quesito Evolução Evolução não é O cara está amarrado ali Numa ala Uma fileira Parecendo uma Uma múmia Enfachada E passar na avenida Sem cantar Sem O Laila Falava muito isso Batia nisso demais O Fulhão tem que estar solto Lógico Ele tem que prestar atenção Para não invadir a ala Da frente Não ficar Não retardar Para a ala de trás Engolir Mas ele tem que estar solto Ele tem que estar ali É o momento dele Curtir É E é uma coisa que eu brigo bastante A hora de começar a engessar O folhão O desfilante Acabou Acabou Tudo a gente quer de bateria também Se engessar a bateria Não fica legal Engessar a bateria Mas assim Tem uma coisa muito bacana Na bateria Hoje As fantasias Sim Para quem é a galera da antiga Eu por exemplo Eu tentei ser ritmista Do Mestre Pelé Na Beja Flor E tentei ser ritmista Do Odilon Confesso que eu não tenho Nossa amiga Odilon Ordenação nenhuma Eu toco tamborim Marquinho já viu Já toque Mas esse teu tentou Eu já desconfio Porque eu sei que tu já ganhou Samba lá na Beja Flor Mas tentei ser compositor Com samba na Beja Flor Mas assim Antigamente Tinha umas fantasias Com umas plumas Você mal enxergava O Mestre que girar O diretor no corredor Isso virou até A fantasia de bateria Tinha que ser assim Porque bateria boa Era a bateria Que tocava com fantasia grande Naquela época Mas graças a um jurado Não lembro o nome dele Começou todo ano A dar porrada Principalmente uma vez Que o Salgueiro Se não me engano Veio com uma capa Que estava atrapalhando A sonoridade das caixas E isso foi Um diferencial O material também Sabe Na época Mas é um absurdo Não Um absurdo não Tá aí Olha hoje Olha as fantasias De bateria hoje Mas ainda acontece Ainda tem uns Probleminhas Se não tiver um diretor De carnaval Firme Um presidente Pra olhar aquilo ali E podar o carnavalesco Meu irmão Esquece Daqui a pouco Carnavalesco É Carnavalesco Vai te colocar De chaminé No meio da bateria Porque uma fantasia Estraga um trabalho De seis meses Isso entra também Um pouco Do folião A gente fala Bateria Tudo bem Realmente Você dificulta O trabalho Do ritmista Mas o folião Também O cara Ensaiou o ano inteiro Na quadra Na rua Pegou uma fantasia Desse tamanho aqui É Fantasia gigante O cara tem que ficar Segurando aqui Um negócio Ele não curte Teve um ano Que a Rocinha Vem falando De fast food De comida 2013 Tinha uns caras Vestidos de feijão 2013 O cara ensaia Um ano inteiro Vestidos de feijão Você nem sabia Quem era o cara Que isso cara Cadê o folião Eu gosto desse desfile Eu amo esse desfile Eu tava lá na bateria Foi um dos melhores Curtiu pra caramba Me amarro É meio paradoxal Porque você Se coloca no lugar Do carnaval Você tem que contar Uma história Você tem que Botar o teu Cara de feijão Muito mal Para enxergando Vou chegar lá É um fio Assim bem É difícil Eu também já fui Na São Clemente Já tive aula Já fui na harmonia Diretor de aula Alguns anos Na São Clemente E era engraçado Quando chegava Aquela reclamação Ai a fantasia é essa Ai vamos vir de que Eu falei Cara desfila Vai pela escola Vambora Tu tem que contar isso Então eu sei Eu sei que na bateria O buraco é mais embaixo Porque dependendo Do instrumento que você sai Você carrega 5 ou 10 quilos É complicado Mas cara Você está na ala De folião É 15 minutinhos Que tu vai passar Na avenida Pelo amor de Deus Não mas tudo bem Mas tem que jogar No meio termo ali Que também Coitado do folião Cara a gente já está Numa escassez enorme De componente Ai você taca O cara de feijão Só o olho aparecendo O cara mal consegue enxergar A gente brinca Na viradora em 2018 A bateria veio de Santos Dumont Eu lembro Cara espero que não bote Um avião nas costas Do educado Irritmista Mas tinha o balão Não tudo bem O balão era O balão era um elemento Cenográfico Da bateria Mas ainda assim Acho que esse é o meio termo Que ele está falando Ainda assim esse ano A São Clemente Saiu de Baiana A bateria da Da Nermínia A São Clemente Saiu vista de Baiana Atrapalhou o som da bateria Ninguém se ouvia Dentro da bateria Porque aquela saia Era gigante Abafa o som Abafa o som Então ainda acontece De vez em quando Sim De vez em quando Alguém relembra o passado Em pleno 2022 Ainda tem isso Pois é Mas eu sou muito a favor Do folhão Estar solto na vida Sim Sabe Tem que se divertir Tem que se divertir Às vezes o cara Paga também a fantasia Tudo bem Tem um enredo ali Mas eu acho também Falta também Um jogo de cintura Maior de carnavalesco Falta também de repente A troca do folhão Como ele falou Pegou uma fantasia Cara vai pela escola Está ali Mas quando está pronto Já era Já era Mas eu estou falando ali Na feitura Na aprovação dos desenhos No croquim Sim Em São Paulo Fala que é o piloto Que nós chamamos de protótipos Ali na aprovação dos desenhos Você tem que ter uma firmeza Ali alguém Para poder policiar Falar Olha pelo amor de Deus Tem um componente Tem que estar solto na avenida A evolução tem que acontecer O canto tem que acontecer Até porque Quem está cansado Quem está com peso Não vai cantar Quem corre Não canta Então você tem que chegar No meio termo E buscar Uma 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 certa Também Uma comodidade Ali um certo Alívio Também para o componente Legal Eu queria mudar Tem uma pergunta aqui A gente foi falar Dois anos Que a gente ficou Para ter o carnaval E tal E você assumiu A Liga RJ Como foi essa preparação Para o carnaval de 2022 Que foi 2021 Que não teve 2022 Com a Liga Nova Com as pessoas De repente Torcendo o nariz Para vocês E tal Como é que foi? Torcendo o nariz É normal Isso aí é normal Eu já estou acostumado Se não tira meu sono Sim Eu ouvi uma vez De uma amiga minha Presidente Solange De uma cidade alegre Quando começou a pandemia Ela falou Wallace Nós vamos trabalhar Dois anos Para fazer um carnaval Eu não queria acreditar Sabe aquela coisa Chega a fatura do cartão E você não quer acreditar Você acaba ficando Com raiva do carteiro É Mas foi isso É porque eu falei Não Solange Tem como não A gente vai fazer carnaval 2021 Alô Wallace Até chegar a vacina E vacinar todo mundo O Brasil é um país Muito complexo São vários Brasis Dentro de um Brasil Você tem os interiores Sim Para ter ideia Nós estamos com Estou com a quarta dose Da vacina E tem gente morrendo Ainda de Covid É Gente ainda que nem se vacinou Sim Então Para mim Foi muito difícil Engolir aquela verdade Mas de fato aconteceu Então assim Foram dois anos Para estar trabalhando Lógico Eu já Vinha de Lierge Nós criamos Na verdade A Liga RJ Já estava criada Desde o racha Que aconteceu E nós resolvemos Colocar a Liga RJ Na rua A Lierge Não acabou Ela é muito mais cultural Trabalho cultural E a Lierge Trabalhou muito Na verdade Nessa pandemia Levando Cestas básicas Para os profissionais Atendendo os profissionais Do carnaval Tivemos essa preocupação As pessoas Embora não saibam Não é uma obrigação Da Liga A obrigação Da Liga Ela está ali Cuidando Do desfile E sendo uma representante Das escolas Com o governo Com entidades públicas Ela é de frente Para dar as escolas Para a frente Ela é um porta-voz Só que Nós fizemos isso Por compaixão mesmo Nossos irmãos Sambistas São pessoas que dão Sangue pelo carnaval Que às vezes estão ali Atrás da Da coxilha Ninguém está sabendo Ninguém sabe quem são Essas pessoas As pessoas que Sabem fazer só aquilo Da vida Nunca Elas iam imaginar Que teria uma pandemia No meio do caminho Que vai parar O maior evento Para ela E para a maioria Das pessoas Exato Então assim Nós conseguimos Distribuir na época Mais de 200 toneladas De cestas básicas E Eu também Na rua Distribuindo Sim Eu tenho até um fato Engraçado Agora dá para falar Eu fui entregar Na associação de velha guardas E nada do pessoal Atender E nada do pessoal Atender Eu falei Não cara Eles me garantiram Que estariam aqui Quando abriram a porta Estava rolando um baile Lá dentro Com várias pessoas De idade Sem máscara Dançando Eu falei Vocês estão muito doidos Vocês estão malucos E eles dançando Estão no lugar certo Eu falei Não é possível É isso mesmo Pessoas acima de 60 anos Dançando lá no baile Eu fui lá levar As cestas básicas Vale lembrar Aquela associação de que? Velha guarda Mas eu tenho um carinho enorme Por todos Nós subimos o Morro da Formiga Por exemplo Levá-la para o Império da Tijuca Em todas as comunidades Fizemos uma parceria Com a Ação da Cidadania O nosso diretor social Tem uma abertura muito bacana Com o Daniel Filho do saudoso Betinho Conseguimos muitas cestas básicas Lá E arrumamos caminhões Também para poder levar Para essas comunidades Como eu falei Não era uma obrigação nossa Mas o amor A nossos irmãos Fala muito mais alto E fomos Fomos para a luta Tentando dar uma assistência A todos os profissionais Vimos também Confecção de máscaras Aventais Até a própria Célia Domingues Teve uma atitude muito bacana Da Mebrais Ela é uma pessoa muito iluminada Também esteve nessa linha de frente Para poder socorrer As pessoas do carnaval Então a gente Nós ficamos nessa pandemia Nós trabalhamos até Mais do que nós esperávamos Teve também a coisa do Super RJ Que foi do governo do estado Depois deu um bilimboro lá Lógico Política Política Normal Mas nós conseguimos atender As comunidades Do samba Distribuindo cartões Fazendo cadastro Dessas pessoas Eu lembro que ficava aí O Rodrigo Pacheco Que é superintendente da liga Rodando de madrugada Para poder ver Essas quadras Que estavam fazendo Esses cadastros A Caroline Que é minha parceira Minha fiel na liga Também caminhando Ligando para todo mundo Então nós movimentamos Bastante Para que as pessoas Tivessem uma assistência Nessa pandemia Então posso Vamos mudar aqui Radical A gente aprendeu No primeiro episódio A gente não tem Tempo todo do mundo Você é um cara muito ocupado Então a gente quer Tirar algumas coisinhas Sim, claro Vou entrar num assunto Assim meio chato Veio o carnaval Infelizmente a gente teve Uma fatalidade na avenida Nem me fala E eu não quero Eu não quero aqui Buscar culpas E tudo mais Uma coisa Estamos numa resenha De carnaval Sim, claro Uma coisa que eu reparo Sempre assim É mais fácil A gente isolar A concentração Na dispersão A gente não tem O mesmo isolamento Nessa questão Da região E tudo mais Consegue ver Alguma solução Algum jeito De melhorar isso Porque como eu falei Na concentração A gente tem que ir Quase um quilômetro Para um lado Para o outro Um controle maior Na dispersão Passou o portão Tem gente entrando Quase na avenida Por ali Como é que Então Primeiro Vamos deixar claras Algumas coisas A avenida é cedida A Liesa E a Liesa Faz um contrato Sim Cedendo A sexta e sábado De carnaval Para a Liga RJ Para a gente desfilar Então a gente Quase não tem Ingerência Naquela pista Em nada A gente chega Praticamente Para desfilar A Liesa É uma grande parceira É uma amiga De todas as horas A Liesa Hoje eu tenho Uma abertura Que eu acho Que assim Modéstia A parte falando Ninguém teve Dos grupos de acesso Eu entro na Liesa A hora que for Não preciso marcar o horário Porque eu tenho Grandes amigos Por exemplo Gabriel Davi É um grande irmão Tanto é que nós Cumprimentamos Como irmão Fala irmão Como é que você está Mesma coisa É o presidente Jorge Perligeiro Com o seu Elmo A central de vendas Com o seu Heron Com o Eric Aonde eu não preciso Marcar o horário Eu chego lá Sou atendido A gente troca ideia Tomo café Falo que eu tomo Meu café sem açúcar Coisa de maluco lá Mas assim Eu sou muito bem recebido Então tem essa parceria Só que ali A pista é cedida É um contrato Sim Em que nós A Liesa assina Permitindo junto Com a RioTour Mas o que eu posso Fazer ali Eu vou protocolar Aonde for Céu Diabo Enfim Aonde tiver que protocolar Pedindo mais segurança Iluminação Isolamento Daquela área Não só ali também Como na concentração A concentração Na central do Brasil Está uma vergonha De assaltos O folião Não pode passar por isso É inadmissível E só deixando claro Que eu já falei Tem algumas entrevistas E bom falar aqui Que é uma resenha Como a gente está falando Saiu uma nota mentirosa Ao meu respeito Falando que Eu não tenho responsabilidade Para aquilo lá Cara, não foi assim Eu nunca falei daquele jeito Ainda mais se tratando De uma criança De 11 anos Eu tenho filha Assim É complicado Eu falo assim Ah, quem me conhece Sabe o que eu não falo Assim Quem me conhece É muito pequeno Você está falando Diante de uma cidade Que é uma metrópole Um estado Um país As pessoas Viram aquela entrevista Sim Aquela nota E aquilo foi mentiroso Ao extremo Aquilo acabou Com o meu carnaval Sim Logo no primeiro dia Logo no primeiro dia Se tem uma coisa Que eu quero esquecer Desse carnaval Eu já falei Por várias vezes Que eu quero esquecer O carnaval de 2022 Mas uma coisa Que contribui muito Para isso Foi o acidente Dessa menina Essa nota mentirosa Eu me respeito Como se eu fosse Um desalmado da vida Ah, vamos embora E vamos continuar o espetáculo Muito pelo contrário Eu parei Teve uma escola lá Que fez esquenta De 40 minutos Sim, atrasou todos os Atrasou E com razão Com razão Que a perícia Tinha que ser feita Isso aí A gente tem que respeitar O momento Porque lá dentro As informações Chegam para a gente Todas trocadas Estorcidas A menina Perdeu a perna A menina morreu A menina está bem A menina está Todo tipo de informação Chega lá dentro Primeiro a gente Não foi nem uma menina Falaram que Uma pessoa se acidentou Caiu do carro Já estava dentro Do posto de saúde E depois Começou a chegar Várias informações Diferentes Era tanta loucura Ali dentro Eu fui para o centro De operações Para acompanhar as clareiras Para saber o que de fato Estava acontecendo Mas todo o corpo jurídico Da liga foi para lá Sim Todo mundo foi para lá E a gente falar assim Olha, vai uma pessoa Nossa para o hospital Só que quando Chegou na porta Do hospital A família começou A gritar Com essas pessoas Então Foi muito delicado Aquilo ali Foi delicado Demais para a gente E quando eu soube Do óbito da menina Acabou Ali para mim acabou Ali para mim Eu falei Agora acabou Agora acabou Porque eu tenho filha A verdade é assim Eu sou cercado De meninas Moro com a minha esposa Minha esposa agora Vai ter mais uma menina Tem uma filha A Malu Tem a Manuela E eu tenho O João Gabriel Que mora com a minha mãe Minha mãe ama De paixão o neto dela Mas eu sou cercado Por mulheres A primeira coisa Que eu imaginei Quando soube O acidente Eu imaginei Minha filha Porque minha filha É muito peralta Minha filha Ela não para Imaginei minha filha Num local desse Sendo acidentada E acabou comigo Sabe Então eu Quando soube Dessas coisas De tudo Que estava acontecendo Ali acabou comigo Ali para mim Foi horrível De fato É uma página Que eu quero Virar minha vida Lógico Eu já fui para a delegacia Prestei esclarecimentos Teve a perícia A conclusão Da perícia Só da perícia Viu que Estava mal iluminado O caminhão Que estava O guincho Na verdade Estava levando o carro Não teve uma atenção Devida Deveriam ter guias A empresa Que faz esse serviço Ali fora Mas só para ter ideia Porque já fora Da área de desfile Fora da área de desfile Só para você ter ideia Eu nem tenho O contrato Eu nem sei do contrato Dessa empresa Nem conheço Esse contrato Só para você ter ideia Então Ali é cedido Só para a gente desfilar De fato Sim Foi tenso mesmo Eu queria Até saber Como essa empresa Deve agir Nesse momento Como é que ela faz Para rebocar um carro Saber Como ela vai proceder Quantos guias Ela tem que colocar Então Mesmo não sendo Da minha alçada Eu vou cobrar tudo isso Daqui para frente Você pode ter certeza Como eu falei Não só na área de inspeção Na área de concentração Também Porque o que está acontecendo ali Assim Você tem vários assaltos Sim O centro da cidade Hoje O que está mais acontecendo São assaltos Com faca E pessoas vindo a óbito Teve o caso do advogado Agora que foi desfaqueado É o Vito E isso para acontecer É um pulo É um pulo Pode acontecer a qualquer hora Então tem que ter A segurança ali É um absurdo A maior festa do planeta Sim A chegada da festa Ter muita gente assaltando os outros Não pode De fato ali Alguma coisa tem que mudar Eu vou contribuir para isso Você enxerga que o carnaval Ele cresceu Muito Cresceu muito E talvez a sapucaí O entorno A dispersão A concentração Não conseguiu Não está conseguindo acompanhar isso Não Porque era um carnaval de 83 83 que ela foi construída De 82 A 83 Foi inaugurado em 84 Um carnaval minúsculo Então hoje a realidade é bem diferente Uma vez o Gabriel Davi Bateu numa questão Que deveria Para a Barra Para a Barra Muita gente cheou Lógico Porque ali nós temos o berço Temos toda uma simbologia Sim Uma ancestralidade Uma ancestralidade Você tem tudo Uma coisa ali do local Tem uma ché diferente Tem uma ché diferente Lógico Ali você sente Quem nunca sentiu aquela coisa Não vai dar para desenterrar Tudo que está enterrado ali Não vai levar para a Barra Não dá Não cabe no caminhão de dança Mas eu acho que a gente tem que Pensar em algumas alternativas sim Porque hoje o sambódromo Não está mais comportando O carnaval do jeito que está E o carnaval continua crescendo Os carros estão enormes Amém A dispersão não está comportando É isso aí A chegada dos carros Pela Presidente Vargas É outra A Rio Branco por exemplo Rio Branco tem um VLT Tem um VLT que passa no Rio Branco Antigamente você tinha a Rio Branco toda Para poder fazer o transporte de carro Para fazer a curva ali na Presidente Vargas É agora não dá mais Não dá mais Você tem que sair só com 6 metros de largura Todo mundo tem que adaptar Todo mundo tem que fazer carro de encaixe Verdade Né E diferente de São Paulo São Paulo você consegue concentrar com Uma semana antes O cara monta a estrutura Aqui no Rio você tem que montar Toda aquela estrutura De carro por exemplo Portela vem com aquelas águias enormes Você tem que ter ali no máximo Uma hora Isso aí Ah E quando você está do lado do balanço É pior ainda Aconteceu justamente com a Portela Com o carro O carro do Globo lá Que o Globo bateu O carro do Globo é Porque as vezes a trava Sim Trava E aí Você tem também Todo um sistema ali de tesoura Travou Já era Só que você tem que correr com o tempo Porque a escola já está entrando Sim E aí O carnaval cresceu Sim E nós temos a mesma estrutura ainda De 84 Tu falou do viaduto Eu lembro que chegou uma Uma resenha lá Só que os carros iam vir de um lado E os componentes Foi aprovado na nossa plenária Isso foi aprovado? Foi aprovado na nossa plenária Na série ouro Lógica A Sete Rio Precisa de mais um tempo Para poder estudar Porque vai ficar Carros de um lado Mais carros né É Mas assim Nós fizemos todo um estudo E lógico Ninguém ia jogar ali aleatório Vamos lá Joga todo mundo para cá Mas eles vão precisar de mais Assim Mais reboques Enfim Mas a ideia É uma alternativa É uma alternativa Até para poder também Você transformar Cada vez mais a disputa Igualitária Exatamente É que parar a disputa É que parar Porque você tem carro de um lado Todo mundo vai montar carro de um lado Da mesma forma É um componente do outro Isso aí Mas vai ter que ter harmonia para trabalhar As escolas estão preparadas Mais até né Mais até Tem que ter mais profissional A harmonia vai trabalhar Vai trabalhar Porque ela vai ter que saber A hora que o componente vai entrar E cada carro Vai ser xinintendente Magalhães Aqui ó Os carros vão atrás do outro Vamos falar Não é uma tarefa difícil São Paulo faz isso Com maestria Os carros de São Paulo Ficam todos no mesmo local Isso aí Só que eles ficam ali No maracanã ali né Todos juntos Num campão aberto assim É O desfilante numa reta Isso E vai embora Nossa Bota no papel a sequência É só acompanhar filho Pelo amor de Deus Acredito que tem gente Que não consegue Ah Tem gente que não consegue Tá no lugar errado Acredito Hoje tem muito diretor de harmonia Acredito que tem gente Não consegue Que tá no lugar errado Tem gente que não consegue Tem gente que não consegue Gravar o samba Já esqueceram Tem muito diretor de harmonia Já me esqueceram no box Já esqueceram a bateria Da vizinha no box Aí Diretor de harmonia Ih esqueci Ih já foi Já passou Ah mas não tinha uma bateria hoje Tem muito diretor de harmonia Que gosta disso aqui ó Rádio Rádio Camisa bonita Sim Pra poder passar Calça bem bonitinha Sapatita Sapatita Novo Graxado E eu Quando fui diretor de harmonia Eu Não hesitava em gritar Com essa galera Eu tava ali trabalhando Os vizos todos sujos Eu já montei uma escola Toda Marquinhos tava ensinando Não vamos falar o nome do samba Eu já montei uma escola Toda na chuva Intemporal E a escola toda armada Quando parou de chover Atrasou o desfile em 15 minutos Porque tava um temporal mesmo Mas a escola tava toda armada Quando acabou de chover Apareceu aquela galera Toda arrumadinha E vambora E eu olhando aquilo Eu falei 2019 isso não né Não foi 2004 Ah 2004 2004 2004 a viradouro perdeu o carnaval Pra beija-flor Na chuva Merecidamente É Merecida Até porque o enredo deles Era água né A água que lava a minha alma Pô Lavou bastante a alma Mas Foi na abertura do carnaval de 2004 Eu fiquei indignado Porque eu arrumei toda a escola Eu estava aí Eu e um amigo meu O Amendoim Nós arrumamos toda a escola Quando acabou a chuva Que tava pra tocar Chegou uma galera sequinha Vambora galera Vambora E eu olhando aquilo Ensopado Foi gente do céu Muita cara de pau Mas assim Hoje não Foi bom pra mim É mas é É o que você falou Foi bom É Pra mim foi ótimo Experiência né Claro Tem alguma pauta Sobre Também pro lado da bateria Todo mundo concentrado O lado do correio Por exemplo Ali o lado do correio Tem uma estrutura melhor Pra bateria Do que o lado do balança Existe algum pensamento Em relação a ele Já conversamos sobre Até tem aquele terreno Ali tem um estacionamento Sim Do lado do juizado Eu já pensei Em aquilo ali Estar aberto Pra concentrar As baterias Até porque a galera Não, não Do lado do juizado Do lado daquela rua nova Isso Lembra ele Porque a galera da bateria É uma galera que é diferente De toda a galera da escola Galera confraterniza Eu por exemplo Quando eu fui presidente Eu alugava um espaço Próximo aos correios Pro mestre Atila Atila foi o mestre de bateria Ele fazia churrasco Deixava a galera A vontade Galera No clube de servidores Da tempo de trocar De repente a sapatilha Tava incomodando Trocar O Atila sempre fez isso Afinar o instrumento O Atila fazia isso No Rio Ativa Também ali Antigo reativo Ali do lado do metrô Ele fazia isso Quando ele era da vila Não sei se ele fez no império Mas ele fazia isso sempre Mas eu acho que Tem que ter um local E eu pensava ali Naquele terreno E quem veio com essa ideia Pra mim foi o mestre Vitinho Boa O cara precisa de um local Se não me engano Também conversei com o Kleber Precisa, cara Precisa de uma atenção Não uma ala comum, cara São 200 e porrada Até porque existe um carnaval Com chuva E existe um carnaval sem chuva O carnaval sem chuva A gente se adapta Eu vou falar uma outra coisa As baterias do acesso Estão do mesmo tamanho Ou maiores que as do Esse ano foi um festival De bateria gigante Eu pirava Eu era presidente Eu pirava Falei, gente Eu vou mandar fazer 210 Ah, mas são 242 Eu falei, cara Não é possível Quebrado Mais fantasia 42 42 Era sempre assim Quebradinho É porque tinha um Chequeirei o prato Não, e tem a galera Que é o seguinte também Olha, Wallace Você tem que mandar Fazer a fantasia Extra G no máximo Eu falei, cara Mas vai dar de tecido E muito mais Ah, mas não tem jeito Aí eu mandava fazer também Porque tem os intimistas Que, cara Tipo, você tem muita fantasia Que é tipo pijama, né Também pericão Também pericão É, pericão E como é que você dá Uma fantasia M Para o cara Desfilar, cara O cara fica parecendo Um Smurf gigante O legal é você Pô, eu calço 43 Aí chega lá 43 Ih, 43 acabou Só tem 31 Só tem 41 Para baixo Só tem 38 Mas quando chega no 41 Até vai, né O problema é quando Só tem 39 E aí tem que rasgar A parte de trás Vai de sandália, né Vai de sandália Isso acontece demais Acontece muito Porque na hora De comprar sapatilha Eu vou puxar para mim Quando eu fui presidente Comprar sapatilha Qual Assim Eu ficava muito P da vida Com mestre de bateria Cadê a grade? Cadê a grade? Cadê a grade? O Átila não O Átila é organizadíssimo Sim O Átila, ele Lógico O meu cara também Foi presidente De um parecer Você sabe Ele teve Dos dois lados do balcão Sim O Átila veio Tudo mastigado Mas assim Já tive mestre Cadê a grade? Eu como diretor de carnaval, tá O cara Ah, meu irmão Não deu tempo Mas tem que falar Eu quero tantos de 37 Quero tantos de 38 E às vezes Um 44 Só que deve ter Uns 10, 44 E aí? O cara vai usar 38 Vai E xingando Já usei De chinelo Igual chinelo A parte de trás nem encaixa Fica igual chinelo E eu sou Um dos primeiros A mandar Manda aí O seu tamanho O tamanho do pé E o tamanho da roupa Eu vou lá e mando logo Mas aí na hora de pegar Não tem Eu tenho 39, 40 Vai ter um É justamente por isso Porque é o papel Às vezes do mestre Sim E ele não faz o dever de casa Sim Assim por exemplo Hoje a gente tem o Mestre Lai Eu tive o prazer de trabalhar Na verdade o Mestre Lai Estreou comigo Na Sapucaí Quando fui presidente do Sossego Sim Lá e também o outro menino Organizadíssimo Ele é Passava tudo Aí tá crescendo Tá crescendo demais Ele é bom Muito bom Lá é um monstro Falou de Sossego Quero te fazer uma pergunta Bem peculiar Aquela escultura Que rolou no Sossego Lá de Do Diabo Do Capeta É Alguma homenagem Era alguma coisa assim Não Não era o Crivella Não era o Crivella Cara Vocês tem essa mania De associar É que nunca ninguém viu o Diabo E o cara ficou muito chateado Ficou triste contigo O Diabo no caso Isso O outro não tinha nem saber O outro tinha que mais Ficar chateado mesmo Precisava fazer essa pergunta Só tinha que agradecer O outro Não é Mas assim Tava tudo indo muito bem Até o diretor de Carnaval Vazar Da publicidade Falar que era o cara Não é o Crivella Porque tava tudo indo no meio Tava agindo assim Nessa minha maneira Não, não é Vocês estão Ilusão de ótica Vocês estão loucos Aí teve essa publicidade Deu publicidade Deu materialidade Com o processo A partir do momento Que você afirma Que a pessoa Você tá mexendo É um crime de honra Você tá mexendo com a honra Sim Aí me chamaram lá Pra poder Trocar essa ideia E nós tiramos o Diabo E colocamos o Anjo O Anjo foi o Eduardo Paes Pra mexer mesmo ali E colocamos uma faixa também Mas assim Deu o que falar Eu lembro Deu o que falar Eu acordei Com mais de 500 mensagens Falei Cara O Barracão pegou fogo Eu fui ver a imagem E foi assim Foi muito engraçado Porque o escultor Falou assim pra mim Cara O Carnavalesco No carro 4 É um terreiro quebrado Ele pediu um terreiro Todo quebrado Dependado Com Destroços De terreiro De igreja E tudo mais Só que tem um demônio Da intolerância Eu preciso da referência Do capeta Eu falei Pega a cara Do prefeito Crivella Quando cheguei no outro dia Estava esculpido direitinho Aí quando começou a pintar Eu fiquei feliz da vida Só que ele vazou a foto Ele vazou a foto Pra galera que trabalha com ele Que ele é de Paritins E tem um grupo de Paritins Aí o Paritins Foi mostrar um pra outro O negócio Espalhou Chegou no jornal O Globo Capa de jornal Capa de jornal O Globo O dia extra Todo mundo me ligando E eu dando entrevista Rindo horrores Até que teve essa lacuna Em falar que era Afirmou que era o cara Aí engraçado Que me chamaram na prefeitura Pra trocar ideia Então vem cá Pô, tava bem gordinho Tô conseguindo emagrecer Graças a Deus Tá aí, tá? Tô, graças a Deus Sou atleta agora Cara, cheguei lá Tinha uma mesa De uma ponta a outra De comida Só que você chegava Na prefeitura Na gestão dele E você ia conversar Com uma pessoa Se você se apresentar A pessoa Pra dizer Eu sou presbítero Não sei das quantas Eu sou pastor A prefeitura Tava tomada Dos caras Nossa Então eu já cheguei Na prefeitura Cantando No sino da igrejinha Aí eu lembrei Me olhando Quer uma água Eu quero Aí quando dava água Eu cheirava água Será que tá com veneno Isso aqui? Tudo que eu ia comer Na mesa Eu cheirava antes Vocês vão me matar não O pessoal me olhando Aí tinha um cara lá Que era o O guardião Tipo o general Dos guardiões Do Crivella Que ficava nas portas Dos hospitais Famosos guardiões O cara era o general Desses caras Era o comandante Desses caras O cara que ficava No grupo do WhatsApp Na época A rede Globo pegou Fomentando tudo lá É Aí Esse cara não E aí Comeu Fiquei pensando Cara Só porque eu sou gordo O cara quer me comprar Comigo Falei Tá, vamos lá E aí Ele Pô O prefeito tá te esperando Aqui no quinto andar Vamos lá gravar um vídeo Com ele Você pedindo Descubro Falei Eu? Vou nada Ih, vou não Mas que isso cara Tu comeu e bebeu Eu falei Não pedi nada Vocês curaram Eu não vou gravar vídeo Nenhum não Eu vou gravar vídeo Pra ficar mal Com a minha galera Do samba E ficar bem com ele O cara que tirou O dinheiro todo Da gente Tá deixando a gente Jogado Aí não tinha nem Não tinha nem suporte Pra tirar carro do barracão Você nem acompanhava a gente Guarda municipal Nem nada Uma vez a gente tirando o carro do barracão A galera correndo pra fechar o trânsito Muita gente achando que era arrastão Por isso a gente tomava tiro no meio da rua Não tinha suporte nenhum Eu falei Eu vou gravar vídeo com ele Pedindo desculpa Só se eu estiver muito louco Ah então eu vou voltar aqui Semana que vem A gente conversou Eu falei Tá beleza Me aguarda aí Fui embora Numa sexta-feira Chegou na segunda Chegou uma Intimação na liga Pra poder me chamar Que eu era presidente do sossego Falei Ó cara O carro não vai entrar na avenida E é capaz da escola também não entrar Aí chegou o jurídico Da prefeitura Quando eu vi o jurídico Falei Meu amigo Doutor Vitor Travancas Amigaço Ele falou Ó vou te levar no restaurante Cartão da prefeitura Mandou te levar Pra gente conversar E chegar no acordo Fomos lá Conversamos E Quem teve essa brilhante ideia Até de botar o Andy Foi o Sandro Avelar Que é outro também perturbado Hoje é presidente do Império Serrano É outro também Que adora um tumulto Gosta Gosta também Gosta muito Isso é meu irmão de vida Isso aí não tem jeito não É o casamento certo E o Sandro Vamos botar o Eduardo Paz de Anjo E vamos embora Falei Então vamos embora Vamos botar uma faixa também Respeitamos a religião Mas Queremos respeito com a nossa cultura Embaixo botamos o Rio Pé de Paz Pra quem sabe É O recado foi dado Minha palavra abaixo Depois do desfile Ele lançou uma matéria No O prefeito lançou uma matéria No Corriio Brasiliense Descendo a madeira na gente Eu fui respondendo também Ainda mais que eu sou obrigação Rapaz Pagar Educação Saúde Agora mas tem que ter dinheiro Pra cultura também Isso é lei É Tem verbo destinado Pra cada coisa É verbo destinado E é constitucional Sim As pessoas acham Ah porque Cultura Tem que se pagar sozinho Não é constitucional Pessoal acha que É um gasto com carnaval Eles não tem noção Do que retorno É investimento Já discutiu tanto Vamos falar de fontes Vamos falar de fontes De acordo com a fundação Getúlio Vargas A cada um real investido Tem retorno de 14 reais Quase nada Nada É negócio Então Porque ninguém vai investir um real só E aí Já viu quanto de retorno Tem que vai pra saúde Pra educação Que as pessoas acham Muita gente que não conhece Que eu acho que deveria Ter esse conhecimento Acho que O orçamento da prefeitura É um orçamento doméstico Igual você tá em casa Ah hoje eu vou deixar de comprar banana Eu vou comprar maçã É Isso aí Você tem pastas ali Designadas Claro Tem que acabar com esse mito E o cara vem com esse discurso mole Mal intencionado De má fé Falando Ah vou tirar o dinheiro do carnaval Vou dar pras creches O dinheiro do carnaval Mal supria um mês de creches Enquanto mais um ano inteiro Ele foi Ele levou todo mundo no bico Enquanto na verdade O que ele queria mesmo Era tirar o dinheiro do carnaval E ele comprar o carnaval Com as empresas que ele estava E depois voltar a subvenção Que é tudo pra eles A verdade era essa Ele tentou comprar o carnaval Depois veio a proposta pra gente Olha vocês já estão recebendo Então vai ter um grupo de empresas Comprando o carnaval A gente já tem que ceder o direito de ingresso O direito de TV E abrir mão da subvenção Caso voltasse E aí? Se eu assino aquele papel em branco ali Assinar um cheque em branco Então assim A verdade é que não tem bobo nessa história Mas o otário ali Desenha vaca na parede e tira leite Não tem virgem naquela zona É por aí Olha só A gente tá com O papo tá bom demais Sempre corre Mas tem coisa que eu ainda quero Conseguir Você falou uma coisa legal agora TV Como é que estamos? E essa pergunta aí Que a gente ia fazer A gente tá numa bifurcação Porque assim A série Ouro O produto da série Ouro É muito interessante Sim Ele traz um retorno bacana Ao contrário Que muita gente tá falando Assim A gente vê muita especulação Vê muita besteira na internet Muita besteira Mas ali ela A TV ela não tá transmitindo Pelo dentro dos olhos Louros Azul de ninguém ali Porque a pessoa O grupo é bonito O que faz? Não Ali são negócios E como todo negócio Tem retorno O que que aconteceu? Acho que é a primeira vez Que eu vou falar isso Gostamos Primeira vez que eu vou falar isso Eu vou deixar claro Isso vai ser um corte já É Eles tentaram cortar O apoio O dinheiro De São Paulo A TV Globo Tentou cortar o dinheiro De São Paulo Por mais da metade Por exemplo Eles recebiam 21 milhões Tentou dar 8 milhões Pra São Paulo Eita O que que a Liga de São Paulo fez? Foi pra Band Eles chegaram Pra Liga de São Paulo E falaram Olha Eu vou colocar 10 ou 11 milhões Não lembro E vocês vão ter Participações Na venda de cotas O que que os caras falaram? Pô Mas não tá vendendo cota Com a gente Como é que vai Não A gente coloca Rio Que vai ter mais a chance Lógico Você vai comprar uma cota Você vai falar Pô Minha marca vai passar no Rio Então eu quero também Você tem Rio São Paulo ali Como duas cidades Gigantes No país Ainda mais Ainda mais pro produto Carnaval Claro Que consome Consome Rentável Então Vocês vão ter participação Nessas cotas Mas assim O tempo todo A Liga de São Paulo Falando comigo Deixando claro O que tava acontecendo Óbvio Que eu não vou ficar esperando Eu vou ficar Deitado em berço esplêndido Esperando A sobra A migalha Se meu produto é interessante Cabe a mim Procurar um lugar melhor Mas o que aconteceu ali São negócios Foi negócios O que tá acontecendo ali É um negócio Faz parte do business Os caras vão lá Então agora A TV Globo Tá me procurando Pra ter uma conversa Só que A gente tem que colocar Muita coisa na mesa Certo Como por exemplo O nosso público Assiste TV fechada A TV fechada Ela tá acessível Pra todo mundo São 15 comunidades Nós temos São João de Merit Nós temos Belfor Roxo Nós temos Niterói Nós temos São Gonçalo Temos comunidades Importantes no Rio de Janeiro Essa galera Vai tá Só que também Tem um outro lado Depende também Da grana que vai entrar Porque o plenário É que decide Se tiver uma proposta Bacana De uma prata bacana A gente vai ter que repensar Porque as escolas Precisam dessa grana Pra poder fazer o carnaval Só que Eu já tô conversa Com uma emissora De TV aberta Eu não posso Se revelar Por questões contratuais Mas assim Eu tô praticamente Com um pré-contrato De 5 anos E dando toda atenção Que as escolas merecem Passar da primeira A última escola A cobertura A cobertura dos ensaios Técnica A cobertura Das finais Nossa Os caras Os caras querem Cariocar a emissora Isso aí Foi assim que falaram Pra mim Eu quero cariocar E essa pessoa E essa pessoa que tá A frente da emissora Ela foi da TV Globo Ela conhece Tudo Ela sabe Onde é Onde é o calo Da emissora Ela sabe Por exemplo Ela me dá a liberdade Total de escolher Por exemplo Os comentaristas Samba pode Vai tá lá Então Fica tranquilo Interessante Maravilhoso Mas você tem Você tem que Pensar em tudo Por exemplo Também Questão da estrutura Essa emissora Ela vai ter que usar Um pouco da estrutura Da TV Globo Que tá lá dentro Ela vai ter que pagar Por isso E aí Então você chega Numa hora Que você balança Você tem que ser Muito racional E quando tem Essa bola dividida Eu levo pro plenário Porque na verdade O presidente Ele tá representando A vontade De 15 presidentes Dentro do plenário Porque as pessoas falam assim Ah o Alassin Eu já vi um comentário Ditatorzinho Ditador Alassin Eu Cara Eu tenho que ouvir O plenário Eu não posso tomar Decisão Sem Sem o acordo De acordo Com meus presidentes As vezes até Tem um arranca-rabo Que é muito normal Que a gente pode ter aqui Você gosta do azul Ele não Mas a maioria Vai Vai chegar no consenso Vai ter que chegar A maioria A maioria A gente vai decidir Olha A maioria decidiu E eu vou pegar A decisão Da maioria Eu vou colocar Embaixo do braço Lembrando que São votos De presidentes Democraticamente eleitos Por suas comunidades Pelos seus estatutos E cada escola Todos ali São democraticamente eleitos São representantes legais Com toda a documentação Eu vou pegar Mesmo que não me agrade Aquela decisão Eu falo assim Cara Que besteira Mas ali Eu tenho que fazer Todo o sorriso E vou defender A causa deles Esse é o papel Do presidente da liga Porque as pessoas Acham que a liga É totalmente ao contrário Que a liga vai falar Meu irmão É desse jeito Vambora Como eu quero e pronto O presidente se cala E não Meu irmão Você punido Não é assim Não é assim Então Eu tenho que ouvi-los E colocar na balança Sim Embora Eu acho Que as comunidades Não mereçam Uma TV fechada Mas se for interessante Na questão da grana Sim Vocês não podem abrir mão Eu vou ter que ir com a maior linha É isso Porque as escolas Ali Ninguém faz carnaval Porque as pessoas também Têm uma ideia É o seguinte Quer ver uma coisa Ah Colocaram fulana De rainha de bateria Com tanta medida Da comunidade É Quem vai pagar As contas da escola Quem vai pagar As penhoras da escola Quem vai comprar O material Para botar Aquilo ali Não surge É Tipo assim O cara está no barracão Daqui a pouco Brota do chão Material O cara faz carnaval Não A plantação ali De pano É Tem muita Gente Olha Vou te falar Tem presidente aí Sendo penhorado Perdendo as coisas De casa Por causa da agremiação Por causa da escola Tem gente perdendo casa Por causa da escola E as pessoas estão No mundo ainda De Bob Aquele cargo ali Ele foi inventado Justamente para isso Ou para agraciar Alguma atriz Para trazer um retorno De mídia Para a escola Ou vender aquilo ali Aquilo ali tem que ser vendido Eu defendo que seja vendido Lógico Vai ter uma menina da comunidade Tem escola que não precisa Tem escola que tem muito Sim A verdade é essa Tem escola que tem muito Bom para a escola Ela é autossuficiente Ela garante Tem escola que é só Que passa a ser um marketing também É um marketing Que vira um marketing Vira um marketing E traz um retorno Pelo lado social Porque você também vende hoje As escolas de samba Ela vende também Pelo lado social Porque se ela não tiver Um trabalho social A marca não se vende É bom estar atento a isso Isso eu falo para todas As escolas em plenário Vocês tem que arrumar Cada vez mais A documentação de vocês Arrumar muito mais Do lado social E apresentar projetos Que abordem todo esse social Nas quadras de vocês Senão vocês não vão ser Elas cortam a palavra escola De samba É comunidade É comunidade É E você precisa fomentar isso Agora O dinheiro Ele não brota do nada O dinheiro tem que acontecer Tem que aparecer Tem que aparecer E assim Todo carnaval Eu posso falar Todo carnaval Da série ouro Com a detendente Magalhães Tem plus de dinheiro Porque o dinheiro que vem Ele não paga Aquele desfile A verdade é essa Muita gente reclama Ah mas o boneco Não veio legal Gente O cara foi ali Esgoelado Foi o que deu Para colocar aquele boneco Foi difícil para caramba Foi o que deu A série ouro Ela recebe ali No máximo Um milhão e cem Ela coloca um carnaval De no mínimo Na rua ali De dois milhões e duzentos Dois milhões e quinhentos No mínimo É só A maior prestação de contas Que você encontra na avenida É só você passar o olho É Você vai ver Fantasias Dá para saber né O preço de tudo Triplicou Do carnaval Também foi junto Por exemplo O que você comprava De acetileno Oxigênio Matéria de resina Tudo Está inflacionado Trezentos por cento Trezentos por cento Do carnaval de 2020 Você vai comprar Tem escola Aqui não tem luz Tem que comprar diesel Para poder o gerador Funcionar Para ter luz As pessoas não conhecem Lá As pessoas tem que conhecer Sim Eu faço questão Quando alguém vem assim Indagando Na rede social Fala Cara Vem conhecer a liga Eu faço questão De ir num barracão Para ver também É uma briga que eu tenho Também na cidade do Samba Dois Que não pode O profissional Está ali com um monte de pulga Sem banheiro decente Então assim A liga Ela depende da grana Também para poder dar Para essas escolas As escolas cada vez mais Fazer um carnaval digno E se chegar na hora A balança Chegar Olha aqui A prata vai ser melhor Vai ser ali Infelizmente É isso aí É verdade Porque a gente ali Não está para brincar A gente está para trabalhar Para trazer um retorno Para essas escolas Sabe Eu vou lamentar muito Foi em TV fechada E vou falar Gente Infelizmente Mas a grana Que veio para as escolas É essa aqui Porque o meu modelo ideal Foi como eu falei Cara Tem uma emissora Que vai fazer Mas se não vier Essa prata É Essa aí é a parte É a parte legal É a parte bonita E aí Dá para viver de romantismo? Não dá Não dá Outro dia Eu ouvi a mulher falando para mim Viver de amor Não dá Amor não paga as contas E aí É Será que ela tem razão? Provavelmente tem É Provavelmente tem Bom gente A gente está com o horário Bem apertado Algum assunto Eu acho que a gente pode finalizar Com uma Polêmica É bom É bom Bora Eu amo polêmica É Bora fazer um corte Então Pode Então Deve Sabe que A apuração não Agrada todo mundo E Esse último carnaval Eu amo isso Esse último carnaval Acho que não agradou Uma Uma galera aí Queria que você falasse Você está acostumado Já com essas pedradas Já falou que já está Mas O pessoal fala muita besteira Queria que você falasse um pouquinho De jurado E Da apuração De 2022 Você quer saber o que aconteceu Com essa última apuração? Eu vou ser bem sincero Para você Bem reto Um jornalista Torcedor de uma escola Que inflamou Porque todo mundo Viu o que aconteceu Na avenida O que muita gente Também não vê É o livro Que é entregue Para o jurado Que corresponde Uma fantasia E lá na avenida Está totalmente diferente Aquilo ali Não é um concurso De beleza As pessoas Nossa escola Estava linda Não é um concurso De beleza São nove quesitos E geralmente Quando é assim O que está ali Não condiz O material Que foi entregue Os jurados E o público Não tem acesso a isso Não tem acesso a isso Por isso que eu defendo Muito a revista O roteiro de desfiles Do Marcos Rosa Que é distribuída Na avenida Acha que poderia ter Não Tipo No começo do desfile Sei lá Não o mesmo Que o jurado tem Essa revista Ela é muito Acessível hoje Hoje um aplicativo Talvez Teve um ano Que a Tijuca Fez um aplicativo Para acompanhar O desfile Eu tive essa proposta De aplicativo Mas eu acho Que cada escola Tem que fazer isso Entendi Sabe Até para poder Se vender também Isso é bom Sabe As escolas Tem que ter esse start E isso eu falo Muito em plenário Falo demais Esse plenário As escolas Precerem ter esse start Elas precisam Se profissionalizar Exato Exatamente Então essa coisa A Valve profissionalizou Já tem um tempo Aí você vê Por exemplo Eu que estou tomando As pedradas ali direto O mesmo discurso Que esse radialista teve É o que a galera usa A galera repete Igualzinho Até pelas palavras Ah Essa apuração Foi um escárnio Porque ele contava Que a escola dele Fosse ganhar E a galera Foi todo mundo junto Ninguém fez essa autocrítica E olha que são pessoas Até esclarecidas Isso Sim Mas elas vão com a manada E que até tem acesso A essas coisas Que a gente está falando Que a galera não tem Mas a galera gosta De polemizar O carnaval tem dessas coisas De polemizar É igual futebol É igual futebol Aí você Por exemplo A escola ali está ali Montando Está com uma prata Está montando Um timaço Fulano vai ganhar Eu ouvi dizer Já está certo Já começa Aí o cara Ferra todo na avenida Ele fica Igual no ano A Imperatriz Lógico A Imperatriz Dentro da cidade do samba Todo mundo falando Não vai dar a Imperatriz Vai dar a Imperatriz Mas esses caras Vão empatar Uma escola com a outra E vão Uma força para subir As duas Inventaram uma história Mirabolante A Imperatriz De fato levou Mas todo mundo viu Que a Imperatriz Foi melhor em tudo Não amassou Foi absurdo Sabe Eu estava lá Eu desfilei Desfilaço Eu não estava aliciando Mas assim Lógico me tirou A gente tinha O Deus o Tenha Tinha muita Adivindação por ele O Luiz Pacheco O Drummond Que investiu Naquele carnaval Será que ele chegou Para mim e falou Wallace Eu estou entrando Nesse grupo Como homem Vou sair como homem Respeito todo mundo aqui Mas eu vou fazer Um carnaval osaço Que eu não estava fazendo Até no especial Foi mesmo E foi Ele reconheceu Que não estava fazendo Esse carnaval no especial Ele fez um carnaval osaço Sim Chegou lá e pegou O carnaval Assim Eu gostei muito De fato Porque ali é o crescimento Do nosso carnaval Mas tu acredita Que mesmo com esse resultado Imperatriz incontestável Teve gente que contestou Porque o torcedor O galera Deixa o lado torcedor Falar mais alto E nesse carnaval Foi exatamente Parecia que eu já estava prevendo Falei Esse cara é torcedor Da escola X Ele está narrando a apuração Ele vai falar um monte de besteira Tanto é que os pares dele Me procuraram Pô Desculpa Pô Sabe como é que ele é Levou E a galera E a galera acompanhou A galera não teve Senso crítico Teve escola ali Que teve até Uma posição melhor Mas teve uma bateria Impecável Sim E são pequenos Décimos Que decidem Mas se você pegar Todos os quesitos Sem os descartes Você vai ver Onde as escolas Estavam deficientes Porque elas estão lá embaixo Na tabela Naquele quesito E outros quesitos Já estão lá em cima Se você pegar Quesito por quesito Sem descarte Aí você vê Aí você consegue enxergar De maneira clara Mas a galera Quer polemizar A galera Quer marginalizar o acesso Quer ver uma coisa Eles falam assim Ah no acesso Tem milícia Tem bandido Eu vou deixar uma questão Aqui no ar Somos nós Que temos Alguém aqui Do acesso Por exemplo Eu Eu me formei Com fiéis Não foi com dinheiro ilícito Eu sou bandido Eu sou miliciano Eu faço parte De alguma organização criminosa Eu moro de aruguel E todo mundo ali Da minha diretoria Das escolas Eu não vejo ninguém ali Envolvido com nada De ilícito E aí? Que acusação é essa? Da onde está vindo isso? Eu já levei Duas pessoas Para a cidade da polícia E vou levar muito mais Enquanto tiver esse tipo De acusação Mexendo com a nossa honra Falando coisa Que não existe A pessoa vai ter que provar Porque o ônus Da prova é de quem acusa Acusou Vai ter que provar É isso aí Então assim Falo tanto Que a gente é bandido Que é isso Aquilo Grupo de acesso É isso Fica essa reflexão E é isso Cada vez mais Eu vou para a cidade da polícia Vou da parte mesmo Vou levar o perfilzinho E essa pessoa vai ter que provar É até porque A internet Está aberta Para quem falar O que quiser Já não é tão mais terra De ninguém Não Eu estou falando Mas de qualquer forma Hoje eu posso pegar Aqui o telefone Qualquer um pode falar Qualquer coisa Falar uma coisa Aí você replica Ele replica Ele replica Todo mundo replica Virou uma verdade A mentira falada várias vezes Virou uma verdade Ela tem que ser responsável Eu recomendo a todo mundo Teve alguma coisa desse tipo Responsabilize essa pessoa Ela tem que ser responsabilizada Está falando Então vem cá Está falando isso Agora o choro do torcedor Ele é hipernormal Eu também Já falei um monte de besteira Futebol A gente perdeu Tomou Foi 5x0 Mas se não tivesse marcado Aquele pênalti A conspiração A teoria da Copa Aquele mesmo texto 7x1 Se vocês soubessem O que aconteceu Vocês ficariam Vocês ficariam enojados Ficariam enojados É um texto já Que replica A galera gosta disso De 98 É um texto de 98 Você quer ver Você frustrar a pessoa Quando a pessoa fala assim Cara Naquele lugar Tem muito ET Aparece ET O disco voador Aparece Eu falo assim Cara isso não existe Você está maluco Lógico que existe Ele quer acreditar naquilo Ele quer acreditar nessa parada Que existe Quando você vem com uma coisa assim Cara isso não existe Vem cá Vou te puxar pra realidade Você já viu Não Então não existe Até que se prove o contrário Não existe Porque tu nunca viu Você está sabendo de realidade Não mas existe Aí quando você contraria É pior ainda Então assim É igual o choro do torcedor Deixa ele Eu gosto de acreditar Eu tenho o pensamento Que o carnaval Apesar de tudo que se fala antes O carnaval é desfilado É isso aí Você tem que desfilar Acontece tudo na pista Tudo acontece na pista Acontece tudo na pista Então Eu já vi fera Por mais que venham e falam Ah esse ano fulano Meu irmão tem que ver desfilar Se não der uma Eu já vi fera braba Ficar mal Esse ano mesmo Tem uma escola Escola mesmo Grandona Gigante Em que ela Se perdeu toda Mais ou menos Ela no setor 6 O carro quebrou Foi um auê danado E eu falei Caraca Com o enredo Que ela sonhava em fazer Todo ano Não deu certo E a galera falando Vai ser ela Vai ser ela Vai ser ela Não aconteceu Vamos supor que Vamos supor que O carnaval é comprado Aí essa escola Combrou o carnaval Aí chegou no setor 6 Aconteceu isso tudo E aí? Vai dar parte na delegacia Calma Vamos devolver o dinheiro dela Cara São várias pessoas ali Você tem 36 jurados 33 cabeças Diferentes ali Pra você chegar no ouvido De todo mundo E aí? É isso? Dá 10 Qual momento Que você vai falar isso Também? É verdade E aí? Vai lá 36 pessoas Com a cabeça diferente E aí? Como é que você faz? Bom Gente O homem é Ocupado Presidente Vamos ter a parte 2 3 aí Com certeza Pode chamar E aqui eu estou em casa Pode chamar Já sabe até o endereço Eu quero polemizar Eu moro aqui perto Isso aí Alguma coisa que você quer deixar aí Algum recado Alguma mensagem Alguma coisa de cultura Eu quero mais falar Do samba Pode mesmo Que cada vez mais Quando está fomentando A nossa cultura É importantíssimo Sim Eu desejo A vida longa Para vocês Eu estou acompanhando O que eu puder fazer Também para compartilhar Vou pedir a Carolzinha Que trabalha comigo Carlinhos Cardoso O amor de pessoa Eu sei que ela me xinga No íntimo dela Porque eu perturbo muito Eu gosto 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 da Carol Mega profissional O Marquinhos também faz parte Lá do time também Ele acha que ele está longe Mas não está Daqui a pouco eu vou gritar E ele de novo Estou chegando Carvalho Também é um mega profissional Eu dou muito valor aos meus Eu caminho lado a lado Não existe essa coisa de Faz aí não Estou junto Eu caminho lado a lado E quero dizer que eu estou junto E que eu puder falar Com a nossa galera Lá também E a gente Pulsionar cada vez mais Que já é um sucesso Primeiro teve com o Fafá Foi muito bacana Gostei Gosto dessa dinâmica Essa dinâmica É muito legal E Vida longa a vocês E pode contar comigo O que puder Estamos juntos Para o que der e vier Obrigado Querendo lembrar aqui Os estúdios Rastro Nós estamos na Rastro Pop Aqui em Ipanema Se vocês quiserem Fazer seu podcast A estrutura aqui Top demais Só chegar Entrar em contato Fecha aí teu podcast Pois é Batuque Digital Mais uma realização Batuque Digital TV Também Um bloco Teve hoje com a gente Apoiando E está fazendo as camisetas Como eu já falei no início Muito obrigado Foi uma honra Para a gente aqui te receber A gente acha Acredita que está começando Muito bem mesmo Essa jornada Com certeza Valeu Tiagão É isso Marquinho Carila Agradecer de novo O Wallace Obrigado Pela simpatia Por responder todas as perguntas Sempre com disposição E querendo realmente Mostrar esse lado Que às vezes Você não tem como falar Não tem muita abertura Para falar Esse lado do balcão É muito complicado É para isso que a gente Pensou realmente Nesse programa E é isso Também espero vida longa Para você lá na Liga RJ Menos pedrada Não é Porque assim Vida longa é complicado Dentro de uma liga Tem um tempo Vida longa para mim Saúde para mim É isso aí Vida longa para você Me aposentar E a qualquer hora E curtir Botar fantasia E desfilar Eu vou ficar da arquibancada Metendo pau nos outros Aí começa a falar Mal do jurado Eu acho que não Vai lá também Vai fazer samba de novo Não Tá maluco Fazer samba Ele é mal dor de cabeça Na verdade ele vai entrar Batuque digital Tem escola de percussão Você pode também Fazer o seu tamborinho lá Batuque digital Para mim é referência Então É referência Vai lá fazer uma aula de tamborinho Você falou que iria Por exemplo O Marquinhos começou a tocar Melhor depois do batuque Milagres Milagres acontecem E o engraçado Que o batuque também passou A ter mais fofoqueiro Depois que ele vai ter Cara Mas tem uma galera A galera que tem assim É Tiago Diogo Olha aí Caliquinho Caliquinho Mestre Lolo 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 então Não Parou Fechou Eu acho melhor Encerrar aqui o episódio Só parceiro ali É isso Valeu galera É isso gente Muito obrigado Até o próximo programa Fiquem com Deus Juntão E Samba pode né galera Samba pode Abraço Boa Boa Obrigado Casa Beio